A principal preocupação é o estado de espírito dos funcionários. Está provado que 95% dos acidentes, 95% em virtude do estado de espírito das pessoas que estão trabalhando. Então tem treinamento sobre isso na internet, tem um que é canadense, que chama-se Safe Start, quer dizer, segurança e início. Ele diz o seguinte que todo ser humano vive quatro estados, pressa, frustração, cansaço e excesso de confiança. E isso provoca o quê? Provoca quatro erros críticos, que é olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, perder o equilíbrio, firmeza e se colocar muito próximo do perigo. Então é muito importante que a empresa trabalhe em cima desses estados emocionais. E aqui foi colocado quase todos os acidentes que ocorrem em cima do que eu falei. Porque os acidentes que ocorrem na empresa, eu fui presidente de SIPA na Volkswagen durante dois anos. Assim porque eu presidia, tinha três mil funcionários. E eu nunca vi um acidente porque o equipamento falhou ou porque não tinha os utensílios apropriados. Foi porque a pessoa não usou, negligenciou ou estava com pressa, enfim, essas palavras-chave que eu falei. Ok? Então hoje, quando eu faço uma palestra numa CIPAT, naquelas semanas de prevenção de acidentes, que sempre encaixam a minha palestra, eu falo sobre esses estados emocionais, porque a minha área de atuação está muito dentro disso, do comportamento das pessoas. Então esse é o grande desafio para você que é presidente de SIPA, para você que é gestor, para você minimizar os acidentes na sua empresa. Obrigado.